Vamos lá, questão de número 4, a OCP, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, assistente em administração à OCP 2019. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Copiou e colou o capte do artigo 5º. Show de bola. Considerando o artigo mencionado da Constituição Federal Brasileira, é correto afirmar que, vamos lá, ainda que em caso de iminente perigo público, a autoridade competente não poderá usar de propriedade particular sem autorização judicial. Gente, fala sério. E a requisição administrativa que eu acabei de citar e o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É a textualidade do artigo 5º, inciso 25. Tem como marcar a letra A? De jeito nenhum. Ainda que em caso de iminente perigo público, a autoridade competente não poderá usar de propriedade particular sem autorização judicial. Nada a ver. Nada a ver. A letra A. Letra B. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão do Poder Executivo. Gente, fala sério. Ó, suspender temporariamente as atividades de uma associação. Decisão do Poder Judiciário, qualquer que seja a decisão do Poder Judiciário. Pode ser uma liminar, professor? Pode ser uma liminar. Do juiz plantonista no sábado de manhã, por exemplo. Então, ó, suspender as atividades da associação. Qualquer decisão judicial. Fechar. Fechar compulsoriamente a associação. Fechar compulsoriamente a associação, gente. Decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Então, fechar compulsoriamente decisão judicial transitada em julgado. Suspender a associação. Qualquer decisão judicial. Tem que ser sempre decisão judicial. Nada a ver Poder Executivo. Beleza? Então, ó. É só lembrar do artigo 5º, inciso 19. Lembram que eu comentei com vocês que a OCP gosta de associação? Olha aqui, ó. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Beleza? Então, ó. Não tem como marcar a letra B. Letra C. Nenhum brasileiro será extraditado. Já começou bem. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovar envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Resposta, letra C. Artigo 5º, inciso 51 da Constituição. É o texto. Gente, o Brasil recebeu um pedido de extradição. Quando o Brasil recebe um pedido de extradição, nós estamos diante da chamada extradição passiva. O que é extradição passiva? É quando o Brasil recebe o pedido. É quando o Brasil recebe o pedido de extradição. Parece português. É igualzinho voz ativa e voz passiva. Quando o Brasil pede, quando o Brasil deseja que alguém for agido da justiça brasileira seja trazido de volta para o Brasil, extraditado para o Brasil, aí a extradição é ativa. Ok? Então, o Brasil pediu a extradição. Extradição ativa. O Brasil recebeu um pedido de extradição. Extradição passiva. A extradição passiva é julgada pelo Supremo. Competência originária do Supremo. Artigo 102, inciso 1, a linha G. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar sobre extradição é isso. Que existe a extradição ativa e existe a extradição passiva. Aqui a gente está falando da extradição passiva. Porque a gente está falando do Brasil extraditando alguém. O Brasil recebeu um pedido de extradição. Brasileiro nato pode sofrer extradição passiva? Passiva não. Brasileiro nato não. Tá, professor. E o brasileiro naturalizado? Brasileiro naturalizado pode. Se ele tiver cometido o crime antes da naturalização, ou estiver envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E o tráfico pode ser a qualquer tempo, tá? Cuidado com isso aí, ó. Falei de brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado, professor. Pode ser extraditado? Pode. Se ele cometer o crime antes da naturalização, ou estiver envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Só que aí o tráfico é a qualquer tempo. Os demais crimes, tá? É só antes da naturalização. Beleza? Aí o estrangeiro, professor. Pode ser extraditado? Claro que pode. Quem não pode sofrer extradição passiva? Porque imagina, tem um brasileiro foragido da justiça brasileira. Tem um brasileiro que picou a mula, fugiu da justiça brasileira, e ele tá lá, sei lá, tá lá em Mônaco. Andando de lancha e de iate em Mônaco. No Principado de Mônaco, tá? Aí o seguinte, né? O Brasil pede a extradição. Ah, mas é um brasileiro nato. Não interessa. É extradição ativa. Porque senão ia ser muito fácil, né, gente? Bastaria fugir do território brasileiro, né? Então, ó. Quando é brasileiro nato, o brasileiro nato só pode sofrer extradição ativa. Ele é foragido da justiça brasileira. Tá em outro país. O país, o Brasil, pede a extradição para este outro país. Beleza? Tá, agora o seguinte. O Brasil recebeu o pedido de extradição. Extradição passiva. Pode ter brasileiro nato? Não. Brasileiro naturalizado? Pode. Estrangeiro? Pode. Obviamente o estrangeiro pode. O que o estrangeiro não pode, é ser extraditado por crime político ou de opinião. Porque se eu tenho um estrangeiro que está sendo perseguido em razão da sua opinião política, em razão de um crime político de opinião, ele vai bater na porta da República Federativa do Brasil e pedir a concessão de quê? De asilo político. Tranquilo? Compreenderam? Ah, então, ó. Brasileiro naturalizado. Pode ser extraditado? Pode. Tinha uma pergunta aqui, ó. É, ó. Letícia Guimarães. Mas o tráfico, mesmo se for depois da naturalização, pode ser extraditado? Exatamente, ó Letícia. O tráfico é a qualquer tempo. Tá? Ó, se o tráfico pode ser a qualquer tempo, a questão da PF está correta, então. Eu não vi as questões da Polícia Federal ainda, mas está correta. Se foi isso aí, ó. Se não tinha nenhum outro tipo de pegadinha, tá? Eu vou resolver, tá? As questões da PRF e da PF, mas no turno da noite, tá? No turno noturno, lá nas questões CESP. Beleza? Mas, enfim. Depois eu analiso essas questões da Polícia Federal do concurso de domingo aí, ó. Mas o fato é, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Sim. Se o crime aconteceu antes da naturalização ou se ele está envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Se é tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, é a qualquer tempo. Senão, eles não precisariam nem nominar o crime de tráfico. Entenderam? Terminaria o inciso falando que era crime antes da naturalização. Tráfico pode ser tanto antes quanto depois, né? A extradição. Questão PF, ó. A Letícia colocou ali, ó. O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização? Gente, ó. O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização? Tá errado a afirmativa. Ele pode ser extraditado porque o crime foi cometido depois da naturalização? Não interessa. Seja antes ou depois. Se é crime de tráfico, seja antes, seja depois, eu posso ter extradição, tá? Então, ó, ela tá errada. Igual a Letícia colocou aqui, ó. Tá errada, então. É isso aí. A questão tá errada. Eles consideraram como certa essa questão aí, ó. Pode recorrer. Pode recorrer. Entenderam? É, ó. O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização. Tá falando que o traficante naturalizado não pode ser extraditado porque o crime de tráfico foi depois da naturalização. Não tem nada a ver. Crime de tráfico, seja antes ou depois. Gente, se isso aqui fosse uma verdade, né? Se isso aqui fosse uma verdade, eu não precisaria ter menção ao crime de tráfico. Concordam comigo? É? Então, ó. Tá errada a afirmativa. No gabarito eles consideram o quê? Certa? Isso aí pode recorrer, viu? Pode recorrer, né? Se o gabarito tiver como certa ali. Mas acho que não, né? A CESP colocou. É, não é possível que o CESP ia cometer um erro desse aí. Beleza? Bem, gente, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Pras nossas questões, né? De prova em si. Ó, letra D. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei estrangeira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei brasileira, a lei estrangeira. O finalzinho ali tá errado, ó. O finalzinho tá errado, tá? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei estrangeira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujos. Ou seja, a lei pessoal do estrangeiro morto é o artigo 5º, gente, inciso 31, olha só o artigo 5º, inciso 31, da CF88, aqui, ó. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujos. Ou seja, a lei pessoal do estrangeiro morto, beleza? Então, ó, questão de número 4, a resposta da questão de...